Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Se você ler o artigo 1º dos 388 artigos da proposta de Constituição elaborada pela Convenção Constitucional, é quase inacreditável que a população tenha rechaçado. Vou ler para você. Chile é um Estado social e democrático de direito, é plurinacional, intercultural, regional e ecológico. Ponto 2. Se constitui como uma república solidária, sua democracia é inclusiva e paritária. Reconhece como valores intrínsecos e irrenunciáveis à dignidade, à liberdade, à igualdade substantiva dos seres humanos e à relação indissolúvel com a natureza. Por que essa proposta de Constituição foi rechaçada? Porque é papel. Porque tem que estar amparada uma condição num processo político. E nós temos que analisar, portanto, qual é a natureza do processo político chileno. Para isso, a primeira coisa a evitar são as explicações simples. Fake news, o avanço da direita, a manipulação dos meios monopólicos de comunicação, a despolitização generalizada durante o processo da Convenção Constitucional de um ano. Há que tirar isso. Segundo, não ver jamais o processo chileno com a lente com as quais nós vemos o processo político brasileiro. Porque são realidades completamente distintas. Entre as considerações cruciais, nós teríamos que, em primeiro lugar, dizer muito claramente que a Constituição que estava, que recebeu o rechaço do povo do Chile, em que mais de 70%, naquela eleição de dois anos atrás, decidiu que ela não valia mais, e que nós teríamos que ter uma Convenção Constitucional. Numa eleição livre, em que votaram 7 milhões de chilenos, e agora, numa eleição obrigatória, em que votaram 13 milhões de chilenos, e que rechaçou a proposta da Convenção Constitucional, tem um processo político no meio. Nós temos que analisar que processo político é esse. A primeira, portanto, observação crucial é que não se trata rigorosamente da Constituição Pinochetista. Depois da ditadura, nós tivemos dois governos da democracia cristã. Patrício Aldi, o primeiro, e Eduardo Frei, filho do ex-presidente. Democracia cristã, durante 12 anos. E o primeiro governo que reformulou a Constituição de Pinochet foi o governo do Partido Socialista, presidido por Ricardo Lagos, cujo ministro de Relações Exteriores era o Insulsa, esse mesmo que faz esse papelão na Organização dos Estados Americanos, um puxadinho dos Estados Unidos. Muito bem. O que aquela reforma de 2005, portanto, 15 anos depois, já, do fim da ditadura, mudou? Fez quatro ou cinco mudanças importantes. Primeira delas, acabou com os senadores designados. Uma espécie de senador biônico. Eram nove. Saíram eles. Segundo, reformulou o Conselho de Segurança Nacional. Terceiro, o presidente teve a prerrogativa, finalmente, de indicar o chefe militar, o comandante das Forças Armadas, tanto para a Marinha, para a Aeronáutica, quanto para a aviação. E terceiro, reduziu o mandato presidencial, que era de seis anos, que era uma articulação pinochetista, para quatro anos. O governo de Ricardo Lagos foi sucedido pelo governo da Michelle Bachelet, que foi outro grande, uma grande fraude, baseado numa política de concertação, que era um acordo entre os partidos socialistas e a direita chilena. Numa transição, digamos assim, pactada, sem rupturas. Muito bem. Nesse interim, os partidos políticos foram perdendo vitalidade, credibilidade, arraigo no povo popular, penetração nas classes populares. E a democracia chilena, tão jovencita, foi empobrecendo, tanto nos tribunais, quanto nas instituições, sobretudo nos partidos políticos. Em outubro de 2019, todos nós acordamos, a América Latina inteira, com uma imensa explosão social. Um repúdio fruto da podridão do sistema político e das condições de miséria e exploração que se encontram, a grande maioria dos chilenos. Começou de maneira aleatória, absolutamente inesperada. Um problema do custo da passagem de metrô. Os estudantes, logo as classes médias, os trabalhadores, que deixaram o Chile de outubro de 2019 a março de 2020, numa verdadeira convulsão social. Alguns mais apressados já indicavam que era uma situação pré-revolucionária. Nós, vocês podem verificar nos programas aqui do Pensamento Crítico, e nos depoimentos que gravamos individualmente, dizíamos que era uma explosão social, uma rebelião popular contra a ordem burguesa, contra o regime político, contra os partidos, contra a insuportável vida que milhões de latino-americanos têm num país subdesenvolvido e dependente. E, na prática, meus estimados, um profundo desencanto com isso que chamamos, generosamente, de democracia. Que é uma democracia restringida, tutelada e etc. Muito bem. Daquela explosão nasceu o rechaço do governo de Pineira, que era um governo atravessado pela modernização capitalista, pelo aprofundamento da dependência, pela venda das estatais, pelo assalto ao Estado, pela corrupção generalizada. As massas se rebelaram, abriram uma possibilidade extraordinária, que na ausência de partidos com credibilidade e de vanguardas revolucionárias, não teve outra saída, senão uma adequação à ordem burguesa, qual uma convenção constitucional. Essa convenção constitucional não tinha poderes plenos, porque, ao lado, continuou funcionando um Congresso Nacional. Tampouco era uma dualidade de poderes. Era a legalidade, antiga, desgastada, envelhecida e dominante. E, do lado, uma convenção constitucional que despertou ilusões de todo tipo. As mesmas que foram reprovadas agora. Eu devo dizer de maneira clara, não foram as fake news, as manipulações, o monopólio dos meios de comunicação, a despolitização do processo depois das explosões sociais, as responsáveis, as causas fundamentais do rechaço a essa Constituição que nos parece tão generosa e importante. Não. Foram raízes muito mais profundas. Duas delas eloquentes. Primeiro, o identitarismo, essa corrente de reflexão e de ação política emanada dos Estados Unidos, do Partido Democrata, sofreu uma gigantesca derrota. O povo chileno não quer a paridade de gênero em todas as instituições do Estado. Porque efetivamente é inaceitável. Não porque não reconhecemos a exploração e a dominação da mulher. Não porque o povo chileno estaria de acordo, provavelmente, com a emancipação da mulher. Mas não com esse feminismo from United States que vem aqui para buscar uma acomodação, simular uma igualdade dentro de uma ordem que é profundamente desigual. Essa que é a questão essencial. Isso que foi rechaçado. A paridade de gênero em todas as instituições da República. Segundo, foi rechaçado também a ideia, o conceito do Estado plurinacional. E tem toda razão o povo em rechaçar. Não. Porque não respeitamos os maputes e os 11 ou 13 povos indígenas que ainda subsistem no Chile e têm direito à existência digna, aos seus territórios, à sua integridade e à sua cultura. Não. Porque é apenas 13% da população. O Estado plurinacional é uma inovação constitucional criada na Convenção de Monte Cristo lá no Equador. Fruto das grandes rebeliões de 2001, 2002, 2003, 2010. Grandes rebeliões em que o país parou e durante algum período nós tivemos, inclusive, uma espécie de uma República Socialista de 14 dias. As pessoas esquecem a natureza do conflito, a origem histórica desses conflitos. E lá no Equador, devo recordar algo elementar, a maioria da população é indígena. O Estado plurinacional foi adotado na Bolívia. Por quê? Porque a maioria da população é indígena. O Estado plurinacional no Chile é um artifício colocado de fora para dentro que trouxe imensa dúvida aos chilenos. Dúvida justificada. Por quê? Porque nós sabemos o Chile, como todos os países latino-americanos, perderam e ganharam territórios. E nós sabemos a influência do imperialismo estadunidense junto com as ONGs atuando para dividir os territórios. Nós vimos isso na Nicarágua com os índios mesquitos. Nós vimos isso. E nós temos um antecedente extraordinário que é o Estatuto da Autonomia plantado por José Carlos Mariaci, que lá no Peru nos anos 30 do século passado. O Estatuto da Autonomia garante o controle do território por parte dos indígenas, o desenvolvimento de sua cultura, o respeito completo à sua natureza específica dentro de um Estado nacional. O Estado plurinacional tem que nascer de circunstâncias concretas, das entranhas do país, não colocado de fora para dentro, de cima para baixo. Sem arraigo na maioria da população. Não há que pensar que a população chilena é racista contra os indígenas, porque rechaçou isso. Isso é uma grotesca alteração do que está em jogo lá. Então, essa derrota do identitarismo, dessa concepção de classes médias importada dos Estados Unidos, sem penetração na história do Chile, é um alerta para todos nós. Isso não tira nenhum mérito e a importância do Estado plurinacional na Bolívia e no Equador. Essa é uma reflexão. Segundo, é preciso entender que o processo constituinte não quis tocar nos pontos fundamentais da riqueza e do poder. Vou dar um exemplo para vocês. Foi para análise desses 388 artigos o tema da nacionalização do cobre. E sabe o que aconteceu? A convenção constituinte rechaçou com o apoio do governo de Boric, da direita que estava lá dentro e com o apoio minoritário de algumas forças na convenção constitucional. Vou dar um dado da importância que o povo chileno viu. O cobre e o lítio são duas riquezas estratégicas. O cobre é considerado no Chile o salário do Chile, a riqueza do Chile, um equivalente com mais importância relativa lá do que é o petróleo aqui. Muito mais importante no Chile. Veja, quando se colocou a questão da nacionalização e a primazia da Codelco, a empresa de cobre no Chile, tratada com imenso apreço por Salvador Allende no período da unidade popular, o governo de Boric e as forças conservadoras da convenção constitucional sabotaram claramente. Vou dar um dado que o povo do Chile observou, a impotência da convenção constitucional e a fraude também da convenção constitucional. O ano passado, as mineradoras multinacionais tiraram do Chile o equivalente a 40 bilhões de dólares de exportação do extrativismo. Quanto ficou no Chile? 30% que é a responsabilidade da Codelco, da empresa estatal. Ora, se não toca numa questão crucial, o povo observa que os acordos estão sendo feitos por cima, nas costas da convenção constitucional e das energias de 2019 e 2020, de outubro de 2019 a março de 2020. Isso é muito grave. Ora, de um lado, um absurdo da importação do Estado plurinacional e da identidade e da igualdade de gênero. De outro, aliviando para as multinacionais. E terceiro, um processo constituinte que, ao contrário do que alguns dizem, tinha um telões espalhado no país inteiro, em espaço público, transmitido em horário permanente, às sessões, ao vivo. e é preciso tocar no ponto crucial. Explosões sociais, rebeliões populares ocorrem todos os anos nos países latino-americanos. Essas explosões e essas rebeliões legítimas em si mesmas, elas expressam as condições de vida e trabalho terríveis dessa formação social diabólica que é o subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Essa monstruosidade que é o subdesenvolvimento. Buscar cidadania e soberania nessas condições é uma ilusão burguesa que nós não podemos seguir alimentando. As explosões sociais mostram a insatisfação da maioria do povo contra a ordem vigente. Mas, como eu dizia em depoimentos anteriores que você pode checar aqui no IELA, contestar uma ordem é algo muito diferente de produzir uma nova ordem social, de criar uma nova ordem social. E por que que essa transição é tão lenta, tão difícil? Porque no Chile todo o processo da convenção constitucional está atravessado por dois desgastes. De um lado, os partidos políticos estão em completo discrédito no Chile. De outro, aqueles candidatos avulsos, independentes, que lograram uma grande representação, eram oriundos dos velhos partidos que saíram para se desfazer do antigo desgaste. Mas carregavam as velhas ilusões, as concepções antigas, desbotadas. Percebe como é que é? O sujeito sai do PMDB e se apresenta como um independente. O sujeito sai do Partido Democrático, do PFL, ou desses partidos da direita liberal, se apresenta como um candidato independente, carregando programas, convicções. Essas ilusões nos deixam claro uma exigência na América Latina. Se as explosões sociais são legítimas, por um lado, e continuarão ocorrendo, faltam dois ingredientes, partidos políticos com credibilidade, capaz de totalizar o protesto social que os movimentos sociais por si só são incapazes de fazê-lo. E, de outro lado, construir vanguardas revolucionárias que coloquem no horizonte da política não a administração democrática da ordem burguesa, mas a superação da ordem burguesa no horizonte do socialismo e da revolução social. É isso que fracassou no Chile. O que vai acontecer? Bem, o que já está na prática acontecendo, o governo de Boric, com apoio de dez partidos políticos, entre os quais o Partido Comunista Chileno, que escapou do desastre da concertación, mas agora está afundado nessa miséria do governo de Boric, que é um governo conservador, que já perdeu apoio totalmente, que no primeiro mês de governo já implantou o estado de sítio contra as comunidades de Mapuche, incapaz de enfrentar o extrativismo e as multinacionais, que é o centro da trama. No meio do extrativismo não está o antiecologismo, está uma multinacional que rende bilhões de acordo com a cotação dos produtos agrícolas e minerais, das bolsas de valores do capitalismo mundial. De tal maneira que Boric o que vai fazer? Chamar uma nova convenção constitucional? Não creio. O que ele vai fazer? O que ele já está sugerindo. Durante todo o processo constituinte, ele desacreditou o processo constituinte. Quando aqui alguns diziam um novo governo chileno, que maravilha, a esquerda está ganhando para o outro lado, Boric estava sabotando a convenção constitucional, levando sabe para quê? Para aquele congresso que continua atuando de maioria conservadora para fazer um pacto. Por isso que ele já anunciou, meus estimados, um governo de unidade nacional. Sabe o que significa isso? Traição completa aos interesses populares, à rebeldia dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores, que continuarão afundados na miséria e na exploração, enquanto a burguesia, a classe dominante, a embaixada de Washington, recalchutam o sistema político, dando uma impressão de uma nova ordem constitucional. Esquecendo que uma constituição é só um papel, se não tiver acompanhado, de uma transição rápida da consciência ingênua para a consciência crítica. Isso só acontece quando as vanguardas políticas tematizam a revolução social. Sem elas, nós vamos ficar cem anos na solidão, assistindo protestos, observando a morte, a violência, a corrupção em favor de um sistema que atende aos interesses das classes dominantes e afunda o nosso povo na miséria, na exploração e na ignorância. Mas a história continua aberta a novos combates. O que nós precisamos aqui é abandonar definitivamente a consciência ingênua e tematizar nas condições sempre difíceis e aparentemente adversas a revolução social. O povo do Chile vai continuar lutando. Os partidos políticos da ordem, os governos, esses, como o de Boric, não serão mais do que cicatrizes na história. do que cicatrizes Obrigado.